Todos os anos, durante o período natalino, uma série de rituais são seguidos. Primeiro vem a montagem da árvore de Natal e a decoração de toda a casa. As guirlandas representam boas-vindas e sempre estão presentes. A figura do Papai Noel leva alegria às crianças e, por fim, a tradicional troca de presentes. A troca de presentes é um ato para a pessoa que está presenteando uma outra se faça presente por meio daquela lembrança. Infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, por força do capitalismo, do mercado, dessa pressão econômica, os presentes se tornaram importantes pelo seu valor comercial e não necessariamente por aquilo que eles representam para quem está sendo presenteado e para quem presenteia. Eu acho que está na hora de a gente resgatar essa ideia bonita que está na origem do presente. A importância do Natal vai muito além do que vemos. Está nas pequenas atitudes e nos sentimentos mais sublimes. O Natal, na verdade, é a celebração do nascimento de Jesus. Jesus viveu há praticamente dois mil anos atrás. Ele era de uma família de judeus, uma religião bastante conhecida na antiguidade. E com o nascimento dele, com a sua pregação e os discípulos que se seguiram a Jesus, iniciou-se uma grande religião da humanidade na atualidade, que é o cristianismo. Então, a primeira simbologia importante do Natal é a lembrança, a memória do nascimento de Jesus.